Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, Márcio e Francisco dos Três, para quem não me conhece. Eu falo sobre aplicativos, livros e dicas para você aprender idioma, tá? Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre o aplicativo da MosaLíngua. Eu já tinha falado sobre esses aplicativos em um vídeo anterior, mas, nesse vídeo, eu quero falar sobre o aplicativo especial, que é para quem está fazendo medicina, para quem está cursando medicina aí no exterior, e precisa enriquecer o seu vocabulário. Existe um aplicativo da MosaLíngua que é muito bom. É muito bom. Testei, recebi uma parceria, recebi um código, uma oportunidade de testar o aplicativo para falar sobre ele aqui com vocês. Testei, gostei e quero falar aqui no meu canal. Vamos lá. Você vai baixar o seu aplicativo da MosaLíngua, Linguagem Médica, num App Store. E lá, depois de baixar, você vai abrir o aplicativo. Super simples e intuitivo. Escolher o idioma que você quer, no meu caso, português. E começar. Aqui eu tenho vários níveis, tá? Então, o aplicativo é dividido. Ele é dividido em vários níveis. O aplicativo é dividido nos níveis. E esses níveis é... que vão fazer você aprender melhor o idioma. Você vai de acordo com cada nível que você for terminando. Por exemplo, o nível 1. No nível 1, eu tenho as palavras básicas. Bem, então aqui eu tenho as lições, como você havia visto no início. O aplicativo é bem intuitivo, fácil e simples de usar. O interessante é que ele tem um visual bem limpo, bem claro. E aí você só vai clicar nos ícones e aprender as frases de acordo com o seu vocabulário, tá? Então, aqui você pode mudar de nível. Você pode entrar nas lições. Tem a lista, as úteis e flashcards. Criar um novo flashcard, caso você queira. Tem também, separado por temas. Por exemplo, você precisa aprender o vocabulário e perguntas com interação com pacientes. Então, aqui tem todas as frases para você interagir com pacientes. Com pacientes, por exemplo. As bases médicas. Então, aqui você tem as frases relacionadas à base da comunicação. Por exemplo, Hi. Hi. Bye. Bye. Thank you. Yes, são assim... How are you? My name is David. Excuse me. Could you help me? São frases de introdução ao paciente. Você se introduzir, você se apresentar para o paciente. Tem base número 2, que são as frases mais um pouco complexas. E aí você volta. E tem outros tópicos. Por exemplo, primeiros socorros. Como fazer primeiros socorros ou pedir socorro. Ou falar tudo relacionado aos primeiros socorros em inglês. Próximo. Cuidados. Como cuidar da vítima. Então, eu estou dizendo aqui todas as frases com áudio, tá? Lembrando que a Moça Língua não só tem esses aplicativos de medicina ou de testes. Também tem outros idiomas. Sober inglês, francês, alemão, entre outros. E aí você pode baixar na sua loja de aplicativos, no App Store ou no Google Play. E verificar que o que eu estou falando realmente é verdade. Os aplicativos da Moça Língua são excelentes. Então, como eu recebi uma parceria deles, quero falar sempre sobre eles aqui no meu canal. Além de outros aplicativos legais também. Próximo. Eu vou mudar seu IV drip. O hospital. Tudo relacionado ao hospital. Gente, é um aplicativo completo. Um aplicativo que você aprende de uma forma eficaz. Eu andei testando o aplicativo essa semana e gostei muito. Por quê? Eu não faço medicina nem estudo inglês médico. Mas eu conheço muita gente que estuda medicina e precisa desse vocabulário. Esse vocabulário realmente é muito útil para quem está nesse mundo da medicina. Então, assim, o inglês voltado para a área médica é um pouco complexo. E aí, com esse aplicativo, ele vai te ajudar melhor. Não serve também só para quem está aprendendo medicina. Também que se você é estudante de inglês e quer melhorar o seu vocabulário, claro, esse aplicativo é bem útil para você, tá? Então, vá lá no App Store ou no Google Play e baixe o aplicativo para testar. Depois você me conta o que achou desse aplicativo, tá? Lembrando que se você está estudando medicina no exterior, o seu vocabulário inglês é diferenciado, tá? Então, você tem que estudar inglês voltado para a área médica. Se você está aprendendo inglês voltado para a comunicação internacional, tudo bem. Mas aí, você vai estar no exterior estudando medicina e precisa de inglês voltado para a sua área de trabalho, você tem que fazer um curso específico. Você tem que aprender com um material específico, que é justamente um livro para medicina, inglês para medicina, um aplicativo de inglês para medicina, vídeo no YouTube de inglês para medicina. Com esse aplicativo, que é muito complexo e ele também é muito bom, porque a quantidade de palavras e frases desse aplicativo é maior do que as outras. É um valor simbólico que você paga que vale a pena. Você não vai chegar a comprar com esse valor um livro de vocabulário para medicina. Então, assim, é interessante você baixar e começar a estudar por ele para melhorar o seu vocabulário. Caso você esteja estudando medicina na Rússia, nos Estados Unidos, em um país que fala inglês, ou se sua aula de medicina é em inglês, então fica a minha dica. Baixe o aplicativo da Mossa Língua, tá? Um abraço e até a próxima, não esqueça, aplicativo da Mossa Língua, inglês médico. Muito obrigado por ter assistido o meu canal, até o próximo. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais aplicativos, ok? Você sabe da importância de falar outro idioma, mas não tem tempo, nem motivação para aprender? Já tentou aprender uma língua estrangeira de várias maneiras, mas sem obter sucesso? Ficou tão frustrado que desistiu de seus estudos? O problema é que os métodos convencionais são tediosos, demorados, caros e ineficientes. Mas temos uma excelente notícia. Mossa Língua pode lhe ajudar a obter sucesso em seu aprendizado. Quando se trata de aprender idiomas, sabemos que manter a motivação é essencial. Mossa Língua utiliza técnicas de aprendizagem altamente eficientes, proporcionando aquilo de que você precisa para manter sua motivação. Resultado. Como? Mossa Língua usa o Sistema de Repetição Espaçada, um método de memorização a longo prazo desenvolvido por cientistas e que provou ser altamente eficaz para a aprendizagem de vocabulário. Nosso cérebro esquece novas informações com muita rapidez, por isso é preciso refrescar a memória com regularidade. Mossa Língua vai fazer com que você revise a informação aprendida no momento em que você estiver prestes a esquecê-la. Além disso, Mossa Língua é muito simples de usar e foca naquilo que você realmente precisa aprender para falar uma língua estrangeira. Então, deixe de lado aqueles conteúdos tediosos que você nunca vai usar e foque nos fundamentos necessários para aprender a falar e compreender. Mossa Língua funciona como um Personal Trainer. Ele se adequa à sua agenda e às suas dificuldades, oferece dicas úteis, monitora seu progresso e ainda recompensa o seu sucesso através de bônus especiais. Você também vai encontrar diálogos que retratam situações que podem surgir em seu cotidiano. Assim, você vai ter a oportunidade de testar sua compreensão oral por meio de vários sotaques e melhorar a sua pronúncia. Você está pronto para evoluir no aprendizado e conquistar resultados? Então, junte-se aos milhares de usuários do Mossa Língua. Baixe o aplicativo Mossa Língua para iPhone, Android ou Kindle Fire agora mesmo. Obrigado. Obrigado.